Feliz sábado, Pastor Elmar! Como é bom poder começar o sábado cantando, louvando ao nosso Deus, que é o nosso Criador e que cuida de cada um de nós. E aí, galerinha, vocês estão preparados para a história de hoje? Hoje tem algumas coisinhas aqui na mesa, já distribuídas, que eu quero que você veja comigo. Você sabe o que é dom? Já ouviu essa palavra? Ah, então eu vou te explicar, se você ainda não sabe, ok? Bem, dom é a mesma coisa que um presente, uma dádiva. Deus nos deu dons de presente e cada um tem dons diferentes. Uns tem dons, outros tem talentos, habilidades para fazer coisas especiais. E aqui na mesa eu tenho uma variedade de luvas. Você quer dar uma olhadinha comigo? Olha só, esta luva que eu tenho aqui, pertinho de mim, é uma luva bem grande. Olha só, você conhece essa luva? Sabe para que serve? Essa luva, ela não é para esquentar a minha mão. Pelo contrário, ela é para proteger a minha mão, para que a panela quente, o pirex que eu vou tirar dentro do forno, ele não queime a minha mão, então ela vai me proteger. Muito obrigada, Luvinha, por me proteger quando eu vou pegar as coisas no forno. Hum, valeu! Então não pegue vasilha do forno sem uma luva dessa, tá certo? E ela é bem grande mesmo. Ah, eu tenho uma outra luva aqui, bem diferente. Olha só esta. Sabe para que serve esta luva? Quando está muito frio, sabe o que acontece? Em Curitiba, principalmente, eu pego, coloco estas luvas aqui e os dedos vão trabalhando no computador. Eu não preciso, os dedos vão ficar meio geladinhos, né? Mas eu protejo a minha mão do frio, mas posso continuar trabalhando, porque é difícil trabalhar no computador com os dedos todos de luvas, né? Bem, ela tem uma função diferente da luva que eu mostrei para vocês aqui, da luva que é para pegar a panela, né? Ah, tem um outro tipo de luva que eu gosto bastante, sabia? Porque eu protejo minhas mãos na hora de lavar as louças, na hora de lavar um banheiro, para eu proteger contra os produtos químicos que a gente utiliza. E com certeza a mamãe usa bastante esta luva aqui, não é? É, e ela é bem chamativa mesmo, né? Para a gente não esquecer que ela existe. Ela tem uma função diferente desta, desta daqui e esta. Ah, tem uma outra bem bonitinha que eu gosto bastante e que eu uso no frio. Olha só essas luvas aqui. Olá, amiguinho! Você está vendo? Agora estou protegendo todos os meus dedos do frio. Que coisa boa a gente poder pôr uma luva dessa e aquecer a nossa mão, não é verdade? A função dela é diferente da luva amarela. Eu consigo lavar a louça com esta luva aqui? Você já tentou? Não? É impossível, não é mesmo? E minha mão vai ficar toda molhada usando esta luva. Então, não serve para lavar a louça, ok? E nem para pegar a panela no forno. Ah, tem uma outra diferente. Eu vou colocar esta daqui, que esta aqui é especial. Olha! Ela se chama luva cirúrgica. Sabia? Que os médicos usam para poder fazer uma cirurgia, para proteger a mão e também contra as infecções na hora da cirurgia. Muita gente usa também esta luva aqui para cozinhar, para proteger as mãos, para não ficar manchada e tantas coisas mais. Vocês viram quantas funções para as luvas, não é mesmo? Uma de médico, outra para proteger do frio, outra para poder lavar a louça, lavar um banheiro e outras coisas. E tem outras mais ainda que eu nem trouxe aqui. A Igreja de Cristo é a mesma coisa, sabia? Existem várias pessoas, como as luvas, mas cada um com um dom diferente. Deus nos deu os dons e devemos usá-los a cada dia para o seu louvor, para o seu serviço. Alguns têm talentos, habilidades fantásticas de cantar, de pregar. E os dons são maravilhosos que Deus nos deu, porque os dons são diferentes dos talentos, não esqueça disso. Os dons, eu posso ter o dom de ensinar, de profetizar, de levar a mensagem para as outras pessoas. Que Deus te abençoe a cada dia e que você saiba usar o dom que Deus te deu e que é diferente do outro. Para que todos, juntos, dentro de uma igreja, possamos trabalhar em prol, levar a mensagem de Deus e também apressar a volta de Jesus para esta terra. Você quer que Jesus volte logo? Então, mãos à obra, bom? Então vamos trabalhar. Um beijo para você e até o próximo programa. Um beijo para você e até o próximo programa.